Queridos amigos e irmãos, na sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz, cujo tema é fraternidade, fundamento e caminho para a paz, o Papa Francisco afirma que no coração de cada homem e mulher habita o anseio de uma vida plena que contém uma aspiração irreprimível de fraternidade, impelindo a comunhão com os outros em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos acolher e abraçar. A fraternidade, diz o Papa, é uma dimensão essencial do homem que nos leva a ver e tratar cada pessoa como uma verdadeira irmã e um verdadeiro irmão. Sem tal consciência, torna-se impossível a construção de uma sociedade justa, de uma paz firme e duradoura. A fraternidade se começa a aprender habitualmente no seio da família, graças, sobretudo, às funções responsáveis e complementares de todos os seus membros, dos pais e da mãe dos irmãos. A família é a fonte de toda a fraternidade, sendo por isso mesmo também o fundamento e o caminho primário para a paz, já que, por vocação, deveria contagiar o mundo com o seu amor. Contudo, a vocação de formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros é muitas vezes contrastada e negada nos fatos. no mundo marcado pela globalização da indiferença que, lentamente, nos faz acostumar ao sofrimento alheio, fechando-nos em nós mesmos. Em muitas partes do mundo, os direitos humanos fundamentais, sobretudo os direitos à vida e à liberdade da religião, são lesados. O tráfico de seres humanos, as guerras feitas de confrontos armados e aquelas outras guerras que se combatem nos campos econômicos e financeiros destroem vidas, famílias e empresas. A globalização, como afirmou Bento XVI, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. As inúmeras situações de desigualdade, de pobreza, de injustiça, mostram não só uma profunda carência de fraternidade, mas também a ausência de uma cultura de solidariedade. As novas ideologias, caracterizadas por generalizado individualismo, pelo egocentrismo, pelo consumismo materialista, acabam destruindo os laços sociais, alimentam aquela mentalidade do descartável que leva ao desprezo e abandono dos mais fracos, daqueles que são considerados inúteis. O Papa Francisco diz que uma fraternidade privada da referência a um pai comum, como seu fundamento último, não consegue subsistir, pois uma verdadeira fraternidade entre os homens supõe e exige uma paternidade transcendente. A partir do conhecimento desta paternidade, consolida-se a fraternidade entre os homens, isto é, aquele fazer-se próximo para cuidar do outro. Para compreender melhor esta vocação do homem na fraternidade, é fundamental, disse o Papa, deixar-se guiar pelo conhecimento do plano de Deus, tal como se apresenta de forma especial na Sagrada Escritura. Segundo a narração das origens, todos os homens provêm dos mesmos pais de Adão e Eva, casal criado por Deus a sua imagem e semelhança, no qual nasceu Caí e Abel. Caí é pastor, Abel agricultor. A vocação deles é ser irmãos, mas o assassinato de Abel por Caim atesta tragicamente a rejeição radical desta vocação. A sua história põe em evidência o difícil dever a que todos os homens são chamados de viver juntos, cuidando uns dos outros. Caim não aceitando a predileção de Deus por Abel, que lhe oferecia o melhor do seu rebanho, mata Abel por inveja. Desta forma, recusa a reconhecer-se irmão, relacionar-se positivamente com ele, viver diante de Deus, assumindo a sua responsabilidade de cuidar e proteger o outro. A pergunta com que Deus interpela Caim, onde está o teu irmão, pedindo-lhe conta da sua ação? Caim responde, não sei dele, sou, porventura, guarda do meu irmão. Depois, o livro do Gênesis nos diz que Caim afastou-se da presença do Senhor. O que induziu Caim a ignorar o vínculo de fraternidade e, simultaneamente, o vínculo de reciprocidade e comunhão que o ligavam ao seu irmão Abel? Caim recusa a opor-se ao mal e, decidido, se lança sobre o irmão desprezando o projeto de Deus. Deste modo, ele frustra a sua vocação original para ser filho de Deus e viver a fraternidade. A narração de Caim e Abel ensina que a humanidade traz inscrita em si mesma uma vocação na fraternidade, mas também a possibilidade dramática da sua traição. Disso mesmo dá testemunho o egoísmo diário que está na base de muitas guerras e injustiças. Na realidade, diz o Papa Francisco, Muitos homens e mulheres morrem pela mão de irmãos e irmãs que não sabem reconhecer-se como tais, isto é, como seres feitos para a reciprocidade, a comunhão e a doação. E surge, então, a pergunta Poderão, um dia, os homens e as mulheres deste mundo corresponder plenamente ao anseio de fraternidade gravado neles por Deus Pai? Conseguirão, meramente, com as suas forças, vencer a indiferença, o egoísmo, o ódio, aceitar as legítimas diferenças que caracterizam irmãos e irmãs? Podemos responder assim, Dado que há um só Pai que é Deus, vós sois todos irmãos, disse Jesus. A raiz da fraternidade está contida na paternidade de Deus. Não se trata de uma paternidade genérica, indistinta e historicamente ineficaz, mas do amor pessoal, solícito e extraordinariamente concreto de Deus por cada um dos homens. Trata-se de uma paternidade geradora de fraternidade, porque o amor de Deus, quando é acolhido, torna-se no mais admirável agente de transformação da vida e das relações com os outros. abrindo assim os seres humanos a solidariedade e a partilha ativa. Em particular, a fraternidade humana foi regenerada em e por Cristo Jesus com a sua morte e ressurreição. A cruz é o lugar definitivo de fundação da fraternidade que os homens por si só não são capazes de gerar. Jesus Cristo, que assumiu a natureza humana para a redimir, amando o Pai até a morte e a morte de cruz, por meio da sua ressurreição, constitui-nos como humanidade nova, em plena comunhão com a vontade de Deus e com o seu projeto que inclui a realização plena da vocação à fraternidade. Jesus retoma o projeto do Pai, reconhecendo-lhe a primazia sobre todas as coisas. Mas Cristo, com o seu abandono até a morte por amor do Pai, torna-se princípio novo e definitivo de todos nós, chamados a reconhecermos nele como irmãos porque filhos do mesmo Pai. E ele é a própria aliança, ele é a reconciliação do homem com Deus e dos irmãos entre si. Na morte de Jesus na cruz, ficou superada também a separação entre os povos, entre o povo da aliança e o povo dos gentios, privado de esperança porque permanecer até então alheio aos pactos da promessa. Como podemos ler na carta aos Efésios, Jesus Cristo é aquele que reconcilia em si todos os homens. Ele é a paz porque dos dois povos fez um só, derrubando o muro de separação que os dividia, isto é, a inimizade. Criou em si um só povo, um só homem novo, uma só humanidade nova. Que Jesus abençoe nossos propósitos de paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.